Música Vou fazer agora a cocada de forno. Para essa receita eu tenho aqui 3 ovos, vou colocar no liquidificador. Uma lata de leite condensado. Vou adicionar uma xícara de leite. Manteiga, eu tenho 2 colheres de sopa. E por último eu vou adicionar um coco grande ralado. Música Vou processar no liquidificador, começando pelo pulsar. Música Pronto, já processei bem aqui os ingredientes. Música E vou passar para uma forma que já está untada com manteiga. Música Despejar toda essa mistura aqui. Música E eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Música A cocada de forno já está com um aroma bem gostoso. Você vê que ela está bem douradinha. E a gente agora deixa ela resfriar um pouco para servir. Uma dica, você pode adicionar erva doce. Fica bem aromático e bem saboroso esse modo de preparo. Apure os sentidos e bom apetite. Música 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 Música